Feche os olhos. Vamos prestar atenção na nossa respiração. O equilíbrio entre a sua consciência com a consciência divina. Então você pode ir agora. Inspirando e expirando. Então inspira. Inspirando e expirando. Inspira. E expirando. Preste atenção. Esteja totalmente presente com a sua consciência, com a sua luz. Permita nesse momento que você esteja totalmente glorificado pelo Criador de tudo. O Divino glorificando a sua vida, o seu corpo e a sua consciência. Então inspira. Inspira. Nos trazendo esse alinhamento para dentro de você. Esse canal de luz passando através de você. Você se conectando com todo o universo. expandindo a sua consciência. Onde você pode agora escutar o Criador dentro de você. É como se nesse momento o Criador pudesse bater na sua porta e você poder abrir essa porta. abrir essa porta. Sorrir para a infinitude da sua vida, parar de dar um fim nela ou querer dar um fim ou desistir dos momentos em que você achou que você não iria conseguir. Talvez sentimentos de... Talvez sentimentos de... Sentimentos de... Sentimentos de que o que você tem não é suficiente. Sentimentos de... Tudo que é rápido volta rápido. Criador de tudo que é. Eu peço nesse momento... Que eu esteja totalmente alinhado. Que eu esteja totalmente presente. Com a minha consciência da riqueza. Nesse momento se sinta como se você estivesse sendo banhada. Banhada ou banhado. Pela energia da criação. Da criatividade. A ponte das muitas possibilidades. Esse poderoso código de luz. Sendo ativado e integrado dentro de você. Criador de tudo que é. Eu peço nesse momento... Que todos os códigos... Da divina sabedoria. Da divina presença. Do divino amor e do divino poder. Sejam ativados. 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 E ativados. É como se nesse momento... Todas as suas células. Todas as suas moléculas. Seu DNA. Pudessem transmutar. Transmutar. Para uma nova realidade. Transmutar. Para uma nova vida. Você está agora totalmente conectado com a divina presença. Com o Criador. Com o Deus. Com o alinhamento com o todo. Eu sou... Deus em ação. Eu sou a divina presença em ação. Eu sou o divino Criador de tudo. Em ação. Divino Criador. Criador que está em todos os lugares. Eu peço... Nesse momento... Para que as portas... Para que a prosperidade se abram. E eu possa ver a verdade. Com transparência. E clareza. Tudo aquilo que eu estou em dúvida. Que está confuso. Pufa, clareia. E me manda um sinal, Criador. Me manda um sinal. Um sinal claro. Para que eu possa perceber a sua voz falando comigo. Despertando agora... Esse divino dentro de você. Eu sou o poder. Eu sou a força. Eu sou a sabedoria. Eu sou a consciência de tudo. Vai percebendo o seu corpo mais leve. E entre no núcleo do universo. Sentindo todo o seu corpo se transformando em própria luz. O seu DNA. As suas moléculas. As suas células. Se transformando em pura luz. E declare mentalmente. Criador de tudo o que é. Eu canalizo nesse momento. Toda a luz divina. Sabedoria divina. Sabedoria. Criação. A contribuição. Eu permito. Eu permito. Eu permito nesse momento. Que tudo na minha vida. Se mostre de uma maneira totalmente diferente. Eu permito. Que as possibilidades. Estejam em todos os lugares. E que eu possa ver essas possibilidades. Que eu possa. Sentir. Que eu possa estar com essas possibilidades. Criador. De tudo o que é. Eu me abro. Eu me abro nesse momento. E eu quero que você imagine agora. Um portal na sua frente. Um portal totalmente dourado. Onde você tem a capacidade. Para entrar nesse portal. E separar. Com uma nova realidade. Com uma nova vida. Com um novo poder. Com a força do Criador. Percorrendo pelas suas veias. E você dizendo. Criador. É isso. Criador. É isso. Criador. É isso. É isso, Criador. É isso, Criador. É isso, Criador. Fala em paz alta. Criador. É isso. Criador. É isso. Criador. É isso. E eu quero que você. Traga a sensação. Da sua vida. Abundante. O que é riqueza para você? O que é propriedade para você? O que é abundância para você? Que esteja nesse exato momento vivendo essa realidade. Sentindo essa realidade. Vibrando essa realidade. Nesse momento, você deixa o seu eu antigo. E você entra nesse novo eu. Onde você se depara com novas situações. Com novos acontecimentos. Com novas realidades. Você sendo totalmente mais bem sucedido. Você se tornando totalmente mais belo. A sua autoestima lá em cima. E você falando para o Criador. Criador. É isso. Criador. É isso. Criador. É isso. Em posição de oração. Declaramos. Em nome. Da minha amada e poderosa presença divina. Eu sou em mim. Criador. É isso. É isso. É isso. É isso. Vai percebendo todo o seu corpo se vibrando. Vai percebendo a comemoração e a celebração do divino homenageando você pela sua nova vida. Tinta o divino homenageando você. É como se você estivesse agora em cima de um palco. Onde tem milhões de pessoas batendo palmas para você. Você recebe a homenagem. Onde tem mudado e transformado a sua vida. E eu estou lá do seu lado. Milhões de pessoas na sua frente. Milhões. 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 Tem muita gente em pé aplaudindo você. E você declarando. E falando como você mudou a sua vida. E você trazendo para essas pessoas também a transformação delas. Criador é isso. Criador é isso. Criador é isso. Sinta esses aplausos. Esse reconhecimento. Nessa plateia está toda sua família aplaudindo você de pé. na décima dimensão. Os seus pais dizendo filha, filho como eu estou orgulhoso de você. Recebe. eu sou a mudança. 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 sete, quatro, oito, oito, envia para o universo essa vibração e permita que o universo inteiro cultue grandes e grandes quantidades de energias, trazendo para você a divina presente, a divina criação, o divino poder, a divina força e o divino amor. Eu sou, eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Está feito. Está feito. Está feito. Episódios. End.